Na última quarta-feira, dia 26 de junho de 2019, começou a valer a lei que proíbe as sacolas plásticas de supermercado em todo o Rio de Janeiro. Uma norma que já funciona em outros estados e em outros países do mundo começou a valer aqui no Rio de Janeiro também essa semana. A lei estadual obriga que as lojas de varejo troquem as bolsas de plástico por modelos feitos com material retornável. A Associação de Supermercados do Rio espera retirar 3 milhões de sacolas plásticas de circulação por ano. E isso vai requerer de cada um de nós mudanças de hábito. E hoje o passo a passo é para te dar uma opção de sustentabilidade, de sacola reciclável. O que poderia ser lixo virá algo que possa ser utilizado no seu dia a dia com alguma funcionalidade. Hoje nós vamos fazer algo que é conhecido como upcycling. Que também é conhecido como reutilização criativa. É o processo de transformação de subprodutos, resíduos, produtos inúteis ou indesejados em novos materiais ou produtos de melhor qualidade ou com maior valor ambiental. Então nós vamos transformar algo que seria um lixo, que seria descartado, para se tornar algo útil para o nosso dia a dia. Então aqui eu tenho uma sacola de farinha de trigo de padaria. Então eu fui na padaria, próximo da minha casa, e perguntei se tinha saco de farinha de trigo para jogar fora. E eu consegui duas sacolas. Poderia ter conseguido mais, mas eu só pedi duas. Então você pode ir no supermercado, na padaria e tentar resgatar esses materiais que normalmente são descartados. Então aqui eu tenho um saco que comporta 25 kg de farinha de trigo. É um plástico bem resistente, considerando que aguenta 25 kg de farinha. E o legal é que a gente vai transformar, sendo que a gente pode já aproveitar a estrutura da base. A gente não precisa descartar isso daqui. Então eu vou trazer hoje duas opções de bolsa ou sacola para supermercado. Vou fazer uma maior, para que você possa colocar bastante coisa, colocar na mala do carro, ou então conseguir carregar o maior número de itens possíveis. Então eu vou tentar aproveitar o máximo dessa estrutura. Aqui eu vou dar uma opção mais simples, tá? Para quem é iniciante, para quem não tem muita prática. Então eu não vou incrementar muito, eu só vou transformar. A outra opção que eu vou dar, a gente já vai trabalhar um pouquinho mais na decoração e em mistura de materiais. Então eu vou definir aqui um tamanho. Vou marcar aqui, da base para cima, uma sacola de 55 cm. Tá? Eu quero o final dela. Então eu vou deixar uma margenzinha, vou botar 57. E aí eu vou marcar aqui, pode ser com uma caneta, com um giz. Deixa eu ver, aqui eu consigo com um giz. 57 é a partir aqui da minha base. Então deixa eu ver quanto que eu vou tirar aqui de cima. Vou tirar 17 cm. Então eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha. E eu vou tirar esse excesso aqui de cima. Como a base, ela já é trabalhada nessa estrutura, então a gente vai conseguir ter essa basezinha boa para poder colocar as compras aqui dentro. Eu vou usar para esse acabamento, essa tira de gorgorão. Tá vendo? Ela é assim. Ela é utilizada mesmo para fazer alça de bolsa. Então é um material resistente, você pode utilizar em qualquer cor para decorar a sua peça. E eu vou usar o preto. Então o que eu vou fazer aqui é um acabamento em toda essa borda. Tá? Então eu vou vir trabalhando essa bordinha aqui. E entre a tira e a bolsa, eu vou fazer a alça dessa sacola. Com o próprio gorgorão. Para costurar esse material, que é uma sacola mais resistente, eu sugiro um desses dois tipos de linha. Aqui eu tenho uma linha de pêssego ponto. É uma linha 100% poliéster, mas é aquela linha mais grossa que a gente utiliza para costurar jeans. Então ela não arrebenta com facilidade igual a linha comum. Ou então você pode usar a linha que é 100% poliamida. Aquela como se fosse um nylon mesmo. Então eu vou definir aqui o tamanho que vai ter a minha alça. Não vou colocar essa alça muito grande, porque a bolsa já é grande. Então é mais para dar aquela sustentada mesmo. Tá? Então eu vou deixar mais ou menos aqui nesse tamanho. E vou cortar duas vezes essa alça. Se você não tiver tira de gorgorão, você pode estar utilizando o próprio pedaço da bolsa que você cortou. Fazer as tiras e botar a alça. Aqui eu tenho 69cm para cada alça. Então agora já aqui na máquina, eu vou posicionar aqui onde eu quero a minha peça. Primeiro eu vou fazer aqui uma marcação para poder as alças ficarem no lugar que eu quero. De um lado e do outro. Então eu vou fazer um pique aqui. Eu coloquei a 15cm da borda. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. 15cm da borda. E aí você define onde você quer colocar a sua alça. Eu acho que ela mais abertinha fica melhor. Já vou prender na posição que elas vão ficar. Assim. Vou deixar mais ou menos aqui uns 2cm estar para dentro. Vou fazer aqui uma costura. Vou deixar o meu ponto no 3,5. Ponto reto. E faço um vai e vem. Aí eu boto minha alça certinha na posição que ela vai ficar. E já costuro aqui na outra posição. Pronto. Fiz de um lado. Vou rodar e ir para o outro lado. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Nas marcações que eu já havia feito. Ó, ficou costuradinho aqui dentro. Tá vendo aqui ó? Aqui dentro costurado. Agora a gente vai fazer só um acabamento. No redor dessa peça com o próprio gorgorão. Tá? Então vocês podem ver gente que é algo muito fácil. Como esse material ele não desfia, né? Como é um material que a gente pode aplicar direto. Então a gente não precisa fazer como se fosse um debrum. Costurando avesso, virar para rebater. Então, isso aqui também o plástico ele não desfia. Então a gente vai bater aqui direto aqui em cima. Vou começar pela lateral e vou seguir uma costura reta. E aqui, olha. Perceba que eu vou esconder a pontinha da minha alça dando o maior reforço. No encontro das duas tiras eu vou girar e vou descer a costura. E vou já costurar agora aqui na parte de baixo. Para poder prender essa borda aqui. Vou colocar a pontinha. E a nossa sacola agora tem alças e acabamento bem reforçado. Aqui eu consigo colocar bastante coisa, bastante itens. E eu ainda tenho uma estampa exclusiva, personalizada, de mercado, de pão. Essa é a primeira opção. A segunda opção que eu vou trazer para vocês hoje. A gente já vai fazer uma bolsa mais bonita, mais decorada. Usando tecido também. Então eu tenho aqui alguns tecidos com estampa de cozinha. Aqui são tricoline 100% algodão da coleção Quitanda da Ibirapuera Teixo. Aqui eu tenho estampa da galinha. Aqui eu tenho de abacaxi. Aqui eu tenho essa daqui, olha, que é em pé. Escrito minhas receitas com vários itens de cozinha. Também tem essa daqui de cupcake. E também tem essa daqui da galinha. Olha que fofo. Então a gente pode utilizar tecidos temáticos para poder fazer a nossa sacola de supermercado. Eu escolhi esse aqui da galinha. Eu tenho aqui meio metro de comprimento desse tecido, olha. 54 centímetros para ser mais precisa. A minha sacola vai ter esse tamanho, né? Tirando também as margens de costura. Então ela deve reduzir aí para meio centímetro. E aí você pode comprar o comprimento do tecido que você quer para o tamanho da sua sacola. Então eu vou fazer aqui uma sacola menor do que a primeira. E vou marcar aqui a largura dele. Baseado na minha sacola, tá? Quanto que eu vou cortar. Vou deixar uma margenzinha aqui de um centímetro e meio. Para cá e para lá. Então a minha sacola eu vou ter que cortar aqui, olha. Vou dar só um piquezinho aqui. Então eu marquei ali do outro lado onde eu tenho que cortar. Vou dobrar ali nessa marcação. O meu tecido ele tá um pouquinho desigual aqui. Então eu vou acertar essas margens. Senão a minha sacola ela vai ficar torta. Pronto, ajustei aqui a minha margem. Agora eu vou fechar esse lado aqui. Que tá aberto com a costura na ré. Meu tecido tá estampa com estampa. Então é só fechar. Vou fechar o fundo também. Eu vou usar essa sacola aqui agora como forro, tá? Para ela dar estrutura e sustentação para a minha bolsa. A minha parte externa nesse modelo vai ser o meu tecido. E vou cortar na altura do meu tecido. Vou nivelar aqui na base. Tenho aqui a peça da minha bolsa. Vou até marcar um pique aqui porque eu cortei na dobra. Para saber que é a minha lateral. Então eu vou revirar para o direito. Então perceba que o fundo aqui ele tem uma estrutura, né? Eu vou fazer uma estrutura dessa aqui também na minha bolsa. Para fazer essa estrutura na minha base da minha bolsa também no tecido. Eu vou abrir assim, ó. Depois que eu tenho a minha lateral e o meu fundo fechado. Eu vou abrir assim e fazer uma quina, ó. Eu vou alinhar essas duas costuras aqui da lateral e do fundo. Quando eu fizer isso, eu marco o quanto que eu quero aqui. Eu vou marcar 4cm de base. Então eu vou passar uma costura bem aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E vou marcar também os meus 4cm. Você pode fazer mais, tá? Eu estou definindo 4 aqui. Então agora também eu já tenho uma estrutura aqui. Um pouquinho na minha parte externa do tecido. Vou revirar. Ah, nesse caso aqui eu tive que tomar cuidado com a direção da minha estampa. Porque minhas galinhasinhas estão todas de pé. Então se eu fechasse aquela outra banda, elas iriam ficar de cabeça pra baixo. Então só toma cuidado com a sua estampa. Bom, nesse caso aqui, o meu forro vai ser o saco. Então eu vou introduzir ele dentro. Ah, gente. Lembrando que primeiro eu lavei isso aqui, tá? Ele estava cheio de farinha. Então lava, seca direitinho, higieniza o seu saco. Antes de utilizar aqui. Também posso vir aqui, passar aqui na minha margem. Ou eu posso usar o próprio tecido. Então como eu já dei a opção do gorgorão na primeira peça. Estou enfatizando aqui que você pode usar novamente. Mas eu vou trazer uma segunda opção. Como eu tenho aqui um pedaço do meu tecido que eu cortei. Eu vou usar ele mesmo aqui. Pra poder fazer o meu acabamento. Então eu vou cortar duas tiras desse tecido. Vou cortar tiras de 7cm. Pronto. Então eu tenho aqui as minhas duas tiras. Que eu vou fazer o acabamento na minha borda. Costurei direito com direito das minhas duas tiras. Que eu acabei de cortar. Olha aqui nessas duas extremidades menores. E eu vou posicionar na parte de dentro da minha bolsa. Tá? Então eu vou pegar a estampa. O direito. E vou colocar dentro. Aqui no avesso. Porque eu quero que esse acabamento fique pra fora. Se você quiser fazer essa tirinha de acabamento pra dentro. Aí você faz ao contrário. Tá? Aí você pega e começa por fora. Então eu vou prender aqui. E eu vou prender em todo o redor da minha bolsa. Pra poder deixar certinho no lugar. Pra depois vir com uma costura. Distância de um pé de sapatilha. Vou costurando as três camadas. Prontinho. Eu tenho então aqui ó. Minha peça costurada. Eu vou puxar essa pecinha pra fora. Então olha. Vejam que eu fiz o acabamento. Aqui na parte de dentro. Então eu vou abrir. Então o acabamento que a gente vai fazer. É só passar uma costura aqui na borda de cima. Se você quiser ó. Pode tirar o braço livre da sua máquina. Se for possível. Que aí fica mais fácil de encaixar. Retrocesso. Largura da sapatilha. E pisa no pedal. Aqui eu tô trabalhando com uma agulha número 14. E aí gente. Eu vou pegar essa bordinha aqui. E vou dar só uma viradinha ó. Vou virar um centímetro pra dentro. Pra gente conseguir só esconder essa borda aqui. E aí eu dou sequência na minha costura. Então aqui eu tenho o acabamento externo. Ó. Com a tirinha pra fora. E dentro fica o pês-ponto. Agora é só a gente colocar a alça. Eu vou usar esse ilhós aqui. Que eu já comprei junto às matrizes. Essa daqui é a 3G. E esse modelo de ilhós. Ele tem o ilhós e a limpeza. Que a gente vai encaixar assim. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer. É furar o tecido na posição que a gente quer. Então eu vou marcar aqui. O lugar que eu quero as minhas alças. Eu já vou furar aqui ó. Eu vou usar um furador. Já pra vazar dos dois lados. Depois eu só aumento o furo. Ó. Aqui tá 14 centímetros da borda. Aqui também. Pra não ficar puxado nem pro lado nem pro outro. Então eu já tenho aqui a marcação da minha posição do ilhós. Eu só vou agora terminar de abrir esse furo com a tesoura mesmo. Que abriu o suficiente pra poder encaixar o ilhós. Pronto. Encaixou. Eu venho com a limpeza. Eu já encaixo o ilhós no meu balancinho. Aqui ó. Lado direito onde eu botei o ilhós. Eu vou encaixar aqui embaixo. Venho aqui ajeito. Ó o meu tecido. Coloco a minha limpeza. E baixo a alavanca. E aí eu tenho aqui o meu ilhós. Na parte de dentro. E na parte de fora da minha bolsa. Vou fazer isso nas quatro partes. Esse então é o resultado dos ilhós espregados. Olha. Do lado direito e por dentro. E aí agora é só a gente passar o barbante. Eu vou utilizar esse barbante aqui. Tá? E é só você regular o tamanho da sua alça que você quer. Eu vou cortar mais uma vez esse tamanho. Eu tô com duas alças de 95 centímetros. Fiz uma alça maior porque a minha bolsa, ela tá menor do que a outra. Mas aí fica bem a seu critério. Então é só introduzir de fora pra dentro. E dar dois nós. Bem firmes. A minha bolsa sustentável. Forrada com tecido. 100% algodão. Bem fecha. Pra que eu possa ir no mercado fazer as minhas compras. Sem perder o estilo. Me conta aqui abaixo qual das duas você mais gostou. E se você vai fazer esse projeto. Posta lá nas redes sociais e me marca. Posta lá nas redes sociais. Posta lá nas redes sociais.